Olha só, hoje eu tô aqui num novo jogo de anime, um jogo que, assim, a gente fala que é novo porque tem muitos jogos que às vezes a gente não conhece e que às vezes os caras criam, deixa making of, enfim, e aí quando começa a hypear que é quando a gente conhece. E hoje, e hoje, nós estamos aqui, nada mais, nada menos pro novo jogo, né, Anime Clash Simulator. Mano, ele é uma mistura de vários jogos, ele tem até algumas coisas de Anime Fighters. E eu estou com o Naikolas, fala Naikolas. Oi, Manito. Você viu que apareceu três personagens aí pra gente escolher, né, a Blossom, o Sasuke e o Naturo. É, você vai escolher qual? Eu vou escolher o Naruto, velho. Ah, ainda bem. Eu não gosto do Sasuke. Ah, tô nem aí, eu gosto, então ele vai ser meu. Só tô dando uma opinião, né, velho. Ó, 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 ó o meu Sasukezinho. Aí sim, hein. Ó a pernilha. Você viu o tanto que a gente pula, olha isso aqui. Eu vi, eu gostei, viu. Bom, a gente tem que falar aqui com o Kakashi, né, e vamos lá, vamos aprender um pouco mais como é que funciona o jogo, né. Porque provavelmente vai ser assim que a gente vai aprender, né, sobre o The Game, né, o The Game. The Game, tô chegando, calma aí. Kakashi, cadê? O Kakashi é do meio, né? Cara, você não sabe quem que é o Kakashi? É, mas é porque eu não tinha visto ele. Não entendi. Caramba, mano, ó. 2.499, você compra o Naruto, ó. Que da hora, mano. Os petzinhos aqui é bem da hora, parece ser bem feito. Eu não entendi. Mas bora. E... Bom, falou com ele aí? Falei. Ó, o cara tentou soltar poder. Ó, eu já vi que a gente consegue pegar uma Katana, tá vendo, ó? Uma Katana, cadê a Katana? Ó, ele tá no 1 aí, só pegar ela. Ah, sim. Vamos, taca ela, vai, taca ela. A gente consegue batalhar entre a gente? Vem, cara. Vem, ó, eu tô ganhando chakra. Não, então, ganhei 15 de chakra. Ah, não, entendi. A gente pega chakra e vende, entendeu? Ah, quero vender agora. Como é que eu vendo? Chope? Você tem que vir aqui no lugar pra vender. Mas que lugar? Uai, pega 15 de chakra e vai aparecer na sua tela, tipo... Ah, tá aqui. Ah, vendi. Já tô mais rico que você, ô, Nicolas. Ah, vai achando. Sabe quanto que eu tô? Vem, vem no PVP, Joãozinho. Tô indo no PVP. Não tem como tirar o PVP. Porque pior que tem como sim, ó. É, peraí que eu tô vendendo aqui, ó. Tchou. Vem, tome, tome. Nossa, a gente vai ficar com a briga do milênio, do século. Bom, aqui tem um shopping, né? Onde a gente pode comprar, por exemplo, eu posso comprar uma outra Katana, né? Ó, dá pra comprar essa branca aqui, ó. Deixa eu ver o que ela... Ela só me deixa com um choquinho, ó. E me dá dois de chakra. Ah, então é bem... É melhor. Ó, eu comprei outra agora, a Azuri, e depois vem a Crimson. Essa Azuri, ela vem três de chakra, ó. Tchum, tchum, tchum. Já tô farmando aqui, boladão. Não tem como eu, por exemplo, se eu quiser pegar mais espaço no chakra? Eu acho que não. Ali, ó, tem um maizinho do lado. Ah, não. Mas aí é Game Pass, né? Então nós ficamos assim. Tá, eu vou comprar essa daqui de 60, e depois vem uma mística. Caramba, o pai aqui já tá pró, hein, Nicolas? Peraí, eu quero... Eu vou comprar também, calma aí. Tá, eu daqui a pouco, eu quero ver a questão dos personagens, né? Por enquanto eu tô pegando aqui bastante chakra, bastante money. Nossa, Nicolina, não é por nada não, mas o pai tá pró já, hein? Eita, Prila. Comprei a Mystical. Depois vem a Shadow. Eu comprei a Mystical também. Calma aí, porque eu queria pegar ela. Ah, eu tenho um limite. Será que se eu pegar outra, tipo, boladona, depois eu não vou conseguir mais, tipo assim, farmar, porque meu chakra, tipo, chegou num limite? Não sei. É o que a gente vai tentar. E vocês podem ver, mano, tem bastante gente jogando. E, tipo assim, é um jogo bonito, né, Nicolas? Eu achei, eu fui de base, viu? Não te mataram? Aham, o único tapa. É, o máximo que eu consigo pegar é 15 chakras. Eu só precisava descobrir como é que eu consigo aumentar isso. Provavelmente, deve ser alguma coisa com os nossos personagens. Mas aqui, ó, precisa farmar rapidão aqui. Farma. O problema é se o pessoal começar a focar a gente, a gente vai ter que... Ó, aqui no lugar tem um negócio chamado Trainers, Jump and Abilities. Então, tipo, aqui a gente consegue... Vamos ver o que a gente precisa fazer. Ah, é com money também? Equipede. Ah, é com dinheiro. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Mas, ó, aqui tem os personagens. Vamos ver. Blue Scroll. Tá, deixa eu ver. Eu consigo girar todos? Ok. Ah, eu preciso... Precisa de cristal, Nicolas. Cadê você? Eu tenho quatro. E como é que você conseguiu o cristal? Vem cá, vem cá, vem cá. Eu andei pelo mapa. Vem aqui, segue aqui. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Será que eu vou mandar party? Eu acho que não deve ter como, não. Tá, vem cá. Vem me seguindo aqui. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Ó, eu tô vendo, ó. Tem uns cristalzinhos, ó. É, foi esses aí que eu peguei. Caraca, a moeda dá dinheiro, viu? Aqui, ó, do chão. Nossa, dá bastante, hein? Mas eu acho que deve ter algum lugar que a gente consegue fazer alguma coisa. Cara, é muito grande isso daqui, velho. É? Demais. Um maior do que era pra ser. Group Chess. Ó, tem um baú. aqui pra eu abrir. Deixa eu ver. Nossa, abrir e vem um monte de coisa. Tem o Gold Chest. Ah, tá. Não consigo abrir. E aqui tem os mundos. Deixa eu ver quanto é que é pra abrir o mundo. Ah, eu preciso abrir o primeiro floor ainda. Cara, tá um pouco confuso ainda pra mim aqui. Tá nóis. Eu consigo dar dash. Com o que dar dash? Ué, eu pensei que tu já sabia. Não, eu não sabia. Sou meio anta. Tem um tal de boss arena aqui. Será que é aqui onde a gente... Derrota ele? Eu tô pegando cristal e dinheiro. Nossa. Tô aqui tentando derrotar o Madara. Madara? É. Caraca. O Joãozinho Evoluções. Primeira vez já quer derrotar o Madara. Lógico. Ah, é assim que é bom. Vem aqui na boss arena. Vamos tentar derrotar ele. Mas eu não sei onde é essa boss arena. Tá escrito grandão. Olha, eu já tô ganhando um monte de coisa aqui já, hein. Cadê? Boss arena. Ah, achei. Como é que eu tô chegando? Tá do outro lado. Tô achando que eu vou deixar a maldade ligada, hein. Hum, será? Então deixaremos. Porque, velho, ninguém merece ficar clicando aqui o infinito e além, hein. A minha maldade já tá ligada. Não queria falar não, viu? Já tá desde o começo, né? É. Ó, tem eu... Sempre. Mano, eu já dei 30 hits no Madara. Segura aí, rapidão. Vou comprar uma melhor. Rapidão. Ah, tem essa ainda. Você vai comprar uma espadinha melhor? Comprei uma bem melhor aqui. Eu não sei se é bem, bem, bem melhor. Ah, eu também acho que eu vou tentar fazer isso. Caraca, eu já tô... A minha tá dando 15 de chakra em seguida já. Tem algum lugar que a gente clique e dá o teleporte direto? Não, eu vim por mera habilidade. Por nível espontâneo é vontade. É, habilidade. Vender meu chakra aqui e vou comprar aqui, ó. Deixa eu ver, dá pra eu comprar a katana. Nossa, dá pra... Dá pra tentar fazer um... A katana aqui deve dar bem mais dano. O problema é que eu queria saber como que eu consigo mais chakra, tá ligado? Pra não ficar, tipo, pouca coisa, né? É, peraí. Eu consigo já rodar uns pets aqui. Acho que eu vou rodar. Quero rodar também. Não, mas eu tenho cristal. Aqui não falo quanto é que custa, o que que custa? Ué, esses cristal aqui eu tenho pra quê? De enfeite? Ah, não. É mil cristal pra poder girar. Ah, mil... Caraca, é bastante. É, é bastante coisa, véi. João? Hã? Olha eu. Eu sou o Sasuke, ó. O Tchai-Ra. Eu tô vendo se eu pego mais uma graninha aqui. Caramba, mano. Eu tô me surpreendendo com o joguinho, hein? Tá bom. Olha eu, olha eu, ó. Ó, Sasuke é o Tchai-Ra. Você pegou a... A brancona já? Uhum, você tem que ir pegando de um em uma, né? É que eu acho que ficar aqui batendo não compensa não, mano. Como assim? Peraí, vamos lá agora. É... Tentar derrotar o Malocones? O Madara? É. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Scrolls. Ah, tem como eu comprar uns scrolls aqui. O que é isso? Você vem aqui no Shop e clica ali embaixo. Scroll. Tá, o que significa? Eu não sei. Mas dá pra comprar. Bora treitar, bora. Bate nele. Não, eu quero ir lá. Eu quero ir lá ver o Madara. Peraí, Scrolls... Ah, é pra ter mais chakras, Zé. É ali embaixo. Nossa, agora eu tô fazendo a chama, mano. Agora eu tô fazendo... Agora eu tô fazendo dinheiro, véi. Nu. Pera. Ah, agora eu vou conseguir fazer um monte. Ó, ó. Peraí, peraí. Tom, Lê. Deixa eu ver quanto que é a próxima katana. Mil e pouco. Cara, eu acho que eu vou lá no... No próximo lugar lá, já. Na verdade, não. No próximo lugar, não. Acho que eu vou lá no boss, véi. Porque no boss é onde a gente consegue pegar scroll pra poder pegar personagem, véi. Eu vou pegar já a outra espada, se eu conseguir. Eu também. Tô com mil novecentos e pouco aqui. Deixa eu ver quanto é que é. Aí, comprei. Vou lá agora, hein. Comprei também. Vamos lá ajudar o parceiro? Cadê? Por que tem ele lá e ir pra cima? Ué, é pra poder... Ah, é pra ir pro outro lado. É. É que eu pensei que era pro outro lado. Calma aí que eu tô chegando. Nossa, eu tiro um pouquinho o dano, véi. Tipo, não tem muito que eu posso fazer. É esse, o dano aí acabou. É esse, se foi. Mas eu não saio daqui mais. Eu quero derrotar esse Madara. Pera, eu consigo... Nossa. Não. João, segura dois minutinhos. Não, agora a gente... Por que que você vai fazer? Eu vou voltar com a espada muito mais bolada. Não, mas eu acho que a espada não muda, mano. O que a gente precisava era de habilidade. Habilidade? Mas como é que eu uso habilidade aqui? Ah, boa pergunta. O negócio aqui, eu acho que agora que a gente pode fazer, ficar farmando aqui. Eu acho que é a melhor opção. Bom, eu vou ficar aqui até eu conseguir derrotar esse meninão aqui. Vamos lá, agora tá faltando só 100 de vida do Madarão, mano. Vou ganhar uns cristal da hora, hein? 1.800, hein, Nicolas? 1.800? Eu tô com 1.600, hein? 1.810. Caraca, mas tu tá aumentando rápido. Não é, não. 1.840. Bora, falta pouco, João. 1.850. Cara, eu quero pelo menos pegar uns 1.900, que daí depois girar 2. Aqui, ó, eu vou pegar 1.700, provável. 1.700. Aí, 1.900. Ih, molecote, agora com chicote estrala, hein? Eu acho que eu pego 1.800, vai, eu confio. Confio. Não vou pegar, não. Vai, se você quiser eu te deixo batendo nele sozinho. Bate aí. Vai, volta aqui, volta aqui. Bate nele aí, vai. Tô batendo. É lentinho, viu? Já conseguiu pegar os 1.800? E... É, vou dar o dano exato. E nem peguei, mas batei. Aí, mano, 2k e 500. Meu Deus do céu. Vamos lá, né, mano? Vamos girar. Chegou o momento. Batalhei por isso. A grande hora? A grande hora. Eu vou conseguir girar 2, mano. Girei 30. Ó, vamos lá. Girei o primeiro, hein? Vamos ver. Nossa, veio outro Naruto, velho. Vou girar mais um, hein? Gira, 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 gira aí. Nossa, uma Sakura e um Naruto, velho. Aqui, deixa eu. Deixa eu. Não é? E veio um... Madara. Um Narutinho. Um Narutinho não tá mal, não. Não tá mal, não. Mais outro, mais outro. E, 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 e... Não, isso vai conseguir girar 2? Uma Sakura. É, eu não peguei... Eu não peguei uns trem muito bons, não. Eu tô praticamente a mesma coisa. Ainda me sobrou 500. Eita, eu vendi sem querer a Sakura. Nossa, eu tô ganhando... Nossa, eu tô farmando muito Yen agora. É, eu acho que os personagens só aumentam no Yen mesmo. Tchum, 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 tchum. Já vou trocar de espada daqui a pouco. Isso aqui faz, hein, mano? Ó, já consigo pegar uma Light Katana aqui já. Light Katana, como ela é? Ah! É a Douradona. Você já tinha pegado ela? Eu tô na Pretona já. Eu vou trocar agora de novo. Não sei qual é a próxima. Ah, você é rápido, né? Desculpa aí, hein? Sou rápido e ligeiro. Nossa, isso daqui é braba. Pera aí. Só mais um negócio aqui, ó. Você é rápido e ligeiro? É, mas rápido que ligeiro. Rápido e ligeiro. Nossa, eu já tô farmando uma grana legal. Tipo, eu tô pegando 378 Yen por facada, por batida. Eu tô pegando 858 também. Não, mas também eu não tô pegando isso. Você tá pegando quanto? Falei, 378. Você pegou a espada dos Abos agora, eu acho. É, é dos Abos da Zouzocuta. Dos Abos da Momoshi, eu acho. Eu queria pegar do outro. De quem? Aí, pera aí. Só pra não falar bobeia, né? Pra não ficar falando errado. Nossa, mas ó, eu já upei bastante meu chakra. Quanto que é o limite de chakra que você consegue colocar ali? 900. Eu não ultrapasso disso, aí eu não prefiro não passar. Eu já upei um monte, mano. Nossa, a próxima espada que você pegou, ela custa 21k, véi. É, é caro. Ah, eu tô pegando 851 Yen com a Dark Blade aqui. Olha essa. Nossa, já foi pra outra. Essa daí já é tipo toda cheia de choque, mano. Essa daqui dá 1300. Nossa, aí é bom demais. É ótimo. Ó, eu já consigo trocar de novo de espada. Não, mas você já tá com quanto aí? Eu já tô com 3 mil? 400? 40 mil, perdão. É, é só olhar ali do lado. 42. É, mas minha mente de abobrinha bugou. Você já tá com 42 pila. É 53. O quê? Pra próxima? Essa elétrica aí que você tá é quanto? Eita, eu acho que ela é 300 e... 300, não. 32 mil? Acho que é 32 mil, por aí. Vou ver aqui agora. 33. Ah, não. Tem uma outra antes. Uma verde. Ó, ó. É, é o que eu tava que você falou lá, ó. Essa daqui já me dá 2K, João. Não, eu tô ganhando 1 em 900 com essa daqui. Não, o negócio só tá filé, velho. O negócio tá filé. O problema é que, tipo, a gente parece que não hita tanto o Madara. Esse que é o problema. Porque daí pra pegar cristal o negócio é meio embaçado, né, velho? É demorado. É, não. Se for pra batalhar toda vez dando um hit, aí é triste, hein. Pra farmar vai ser a tristeza, hein. Aqui, ó. Vou deixar um... Juntar um bocadão aqui, é. Quando chegar em 150 mil, eu vou lá e compro tudo. Ó, já peguei a próxima. Com essa amarela aqui, eu tô dando 2.87. Eu vou ter que comprar o negócio do meu escudo. Do chakra, você diz? É. Não, mas ele não é escudo, é chakra. É que eu confundi, desculpa. E se eu não desculpa? Aí eu fico sensuoso de desculpa. Não, tá bom, desculpa. Tipo, eu não tenho que desculpar nada, tá ligado? Mas eu tô aqui pagando de louco. 86k, comprei. A próxima é 137. O cara, qual a animação dela? Ela passa depois, ó, do nada passa pelas suas costas. Dá um 360. Cara, eu gostei. Mano, eu achei, tipo, o jogo muito bem feito. Isso daí é? Não, eu achei, tipo, bem feitaço, velho. Já vou lá e comprar outro, só não sei quanto é. É, é mais de 130. Junta um 140 aí. Vamos ver. É 137. Nossa, essa peritona é louca, hein? Nossa, eu tô ganhando 6.474 ien, mano. Por cada espadada. Cada? Caraca. Não, já tô farmante aqui, já. Quanto será que é a próxima espada? Eu nem vi. Já voltei. Eu vou juntar uns 250, ver se é isso, mano. Será que deve ser uns 250? Acho que sim. Não acho que vai ser muito longe disso, não. Se a gente pensar que é quase mais ou menos o dobro, né? Acho que deve dar. Vamos ver. Nossa, 358. Caraca. É claro. Sabe o que eu fiz aqui? Eu comprei já todos os chakras, já, mano. 583 mil de chakras. Que isso? Eu tô com 16 ainda. Não, eu falei, vou comprar tudo já, que a gente já... Vai demorar pra eu chegar nessa espada, mas a gente chega daqui uns anos, sei lá, talvez. Você ainda tá na Black? No caso, eu tô na mesma que a sua. É quanto que troca? É 300 e alguma coisa. Acho que 56. Deixa eu ver aqui. 358. A próxima é 644. Caraca. Calma aí que tá dando trabalho. Quanto você tá ganhando por hit aí? 4, 3, 4. Nossa, eu ganho muito mais que você. Tipo, aqui agora eu tô dando tipo 9.71. Aqui eu tô ganhando 6. Não, então dá ali. Eu tô ganhando 3k mais que tudo. Ah, João. Será que o Naruto mais ajuda? Ou uma Sakura? Ajuda, multiplica mais o yen, né? É que sem querer eu vendi o meu, né? É, aí você foi infeliz. Acabei dando uma upazinha aqui, daquele jeitão. E, Nicolas, como é que você já tá aí? Eu tô aqui na farm ainda. Tô segurando. Quanto de cristal você tá? De cristal? É, 33. Só tem 33 cristal? É, ué. Então, eu descobri o pulo do gato, mano. Ah, o pulo do gato. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Ó, tá vendo aqui? Cadê você? Tô aqui, ó. Aqui, ó, na sua frente, Zé. Ah, tô vendo. Olha pra mim, tá vendo? Tô. Pera aí, pera, pera. Calma aí. Não, fica... Faz não. Fica me assistindo, ó. Tô aqui, tá vendo? Tô. Ah, não dá pra eu ter assistido, tá bem assim, não. Como é que eu subi aí? Pera aí, eu vou subir também. Acho que você não vai conseguir não, hein? Consigo. Eu acho que eu não consigo não, hein? Bom, Nicolas, vai no trainer lá e compra pulo, velho. Daí aqui em cima tem umas argolas que tu passa, que tipo dá 300 de cristal. 400. Aonde? Aqui no céu. Não, mas pra eu pegar o pulo. Ah, tu vai aí no negócio verde, chamado trainer. Negócio verde? Ah, acho que eu sei. Achei. Aí tu compra o pulo, mano. Aí tu vai poder pular lá em cima e ficar pegando os cristal, tá ligado? Vale mais a pena que derrotar o Madara. Pronto. E daí tanto, ó, que eu já tô, mano... Ó, eu vou comprar a espada... Pera, não. A Shadow não dá pra comprar ainda, não. E daí eu fico, tipo assim, batendo, recolhendo chakra. E fico, tipo, tentando pegar os cristal, tá ligado? Aham. Peguei uma aqui já, ó. E daí, tipo assim, pra tu ter uma noção, eu tô com 3 mil cristal. 3 mil, caraca. Tá farmando tudo. Eu acho que ainda pro naipe do jogo... Eu ainda acho que, tipo assim, pro pessoal eles devem considerar pouco, eu acho. Ah, isso eu não duvido, não. Não. E daí, tipo assim, tu pode ficar passando a mesma argola várias vezes. Você só tem, tipo assim, um coldallzinho, tá ligado? Tipo, um tempinho que tu tem que ficar esperando. Por exemplo, ó, acabei de pegar 4 mil. E eu vou girar aquele outro lá diferentão já. Ah, qual a diferença de um pro outro? Que o outro provavelmente deve ser melhor. Ah. Ó, acabei... Mano, eu acho que eu vou pegar a penúltima espada. 5k, pronto. Aí tem a última, que é 10 milhões. E daí agora eu vou vir aqui, vou girar o outro personagenzinho aqui e... Ó, peguei o Kisame. Kisame, Kisame. Ah, sei. O peixão. É, ele não é tão melhor assim não, tá? Eu acho que dá pra ver o quão bom ele é. Como assim? Você vai tentar e clicar nele. Aí ele mostra o quanto de coisa ele é. Não, eu tô ligado, tô ligado. Não, mas isso é que nem eu tô falando. Ele não é bom tanto, entendeu? Ah, agora eu compreendi o que você quis dizer. Não, mano, eu tô tirando 100k por hit, cara. Mas eu, na moral, compensava mais eu ter pegado esse money e ter ficado... Ué, é só fazer assim, ó, doido. Ó, passou aqui uma vez e volta. Fica aqui, ó. Aí você fica em cima da árvore, batendo. Tá passando de um em um. Não, mano, pra mim compensa mais eu pegar o Gimil ali. Porque, véi, o Kisami não mudou em nada, tio. Vou ficar perdendo tempo? Não vou, não. Será que dá pra subir? Deu. Eu acho que ele multiplica os cristal que a gente, tipo, fica pegando, tá ligado? Mas o Kisami ali não foi muito bom, não. Não gostei. Vou pegar só mais um aqui e vou girar. Eu vi que conforme tu vai, tipo assim, demorando mais pra pular, parece que tu pula mais alto. Vou girar, João. Vai girar? Vou girar de novo. Não, não giro o outro lá, não. Não faz igual eu fiz, não. Vai vir um Itachi. Um Sasuke. Viu outro Sasuke? Uhum. Ó, eu tenho mais Milão pra girar aqui. Vou girar de novo, mano. Gira, gira. Girei. É o quê? Veio um Sasuke. É, acontece, né, Joãozinho? Pois é. Nas melhores famílias. Ah, tem como eu vender. Vender eu ganho o quê? Ganhei 300 cristal. Tipo, você gasta mil e ganha 300? Super justo. Eu só ainda não entendi pra que que serve essa coroa aqui. Eu sei que ela faz alguma coisa pra você ganhar... Como eu posso explicar pra tu ganhar cristal? Mas eu não sei como. João, eu quero tentar fazer um negócio. Deixa eu ver se... Falta só 4 milhões pra mim. Ah, se eu ficar aqui parado onde tá escrito King of the Hill, tipo, como se eu fosse o rei do lugar, eu fico ganhando cristal sozinho, sem fazer nada. Eu vou aí, então. E daí eu acho que se a gente entrar... Ah, eu vou te matar. Ah, mas você não ganha. Então vem pra você ver. Ah, peraí, peraí. Espere só 3 segundos. Eu nem sei onde eu tô. Eu sei, eu sei onde é isso. Show, e olha que eu sei, viu. Ó, só espere mais 1 milhão, 1 milhão. Só mais 1 milhãozinho. Tô esperando. Falta pouco, ó. Menos de 1 milhão agora. Menos de meio milhão. Nossa, agora eu vou conseguir. Eu vou aí tão bolado, João. Ah, quero ver. Caraca, esse daí é o Nicolas mesmo. Você vai ver? Não, eu até quero ver. Ah, não, João. Acho que o Nicolas nem sabe onde é, rapaziada. Tá mentindo do Jones. Ô, João, fez a pior coisa da minha vida. O quê? Eu pensei que você trocava estilo de luta. Hã? Eu pensei que você trocava estilo de luta. Como assim? Lá no quando você coloca o chakra, não tem o último. Último? Ah, sei. Eu pensei que era como se fosse um estilo de luta. Mas é como se fosse um reset. Eu perdi tudo. Mentira. Eu não tenho nada. Nem espadinha. Mentira. Tô falando sério. Deixa eu ver essa parada aí. Tô triste, viu? Deixa eu ver o que... Eu mereço ter coisa melhor. Deixa eu ver o que é esse último aqui. Ah, é o rank. Fighter. Ah, não, pera. Ah, é 10 milhões. Tu comprou o Gol? Aham. Ah, eu acho que tu vai melhorando o teu rank. Deixa eu ver aqui. É, tá escrito Gol em cima de você. Então eu tô melhor? Não sei. Aí, meu corpo fica esquisito, né? Mas tu perde o dinheiro? Dinheiro eu perdi tudo. Só fiquei com o personagem. E o fragmento. Ah, mas você já tá com a espada preta de novo. Esse daqui é a Catania. E a espada não. Tá aí a nossa briga. Cadê? É, agora é um pouco injusto, né? Não, vem brigar. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Então deixa eu só juntar aqui. Eu vou lá. Aqui, ó. Pronto. Deixa eu comprar aqui só duas coisinhas. Tombe. Cara, eu quero girar isso aqui. Vamos ver. Outra Sakura. Nossa, mano. Eu sou o Zé azarado, hein? É nada. Outra Sakura. É isso. Azar é fruta da sua imaginação. Entendeu? Aham. Que bom, que bom, que bom. Sakura. Tá aí, chega aqui. Deixa eu te dar uma espadada. Calma aí. Deixa eu comprar a minha espada vermelha. Só pra te humilhar. Nossa, depois que você upa fica bem mais fácil de upar de novo. Vem cá, vem cá, vem cá. Chega mais. O que que tem? Não ligo. Acho que morreu sem querer. Bom, gente. É isso. Esse foi o nosso queridíssimo e lindíssimo e digníssimo anime clash. E, mano, eu acho que a gente aqui acabou se empolgando até demais. Se vocês quiserem que a gente traga mais vídeos desse game, mano, eu e o Nicolas, comenta aí que a gente pode trazer, mano. Enfim, família. É isso. Espero que tenham gostado. E, cara, eu vou seguir seus passos, Nicolas. Como assim, meus passos? Vou reiniciar também. Vou se juntar a gol com você. Ai, sim. Mas eu já vou passar pro outro. Vou virar... De um pis. Eu acho que é tipo assim, como se fosse tua raça. Vou mudar aqui também. Já fiz tudo. Já fiz tudo. Rank a gol boy. Pronto. É isso. Ah, não. Realmente, você ganha as coisas mais rápido ali, ó. Rank multiplier 2x. É isso. Bom, família, virei um gol. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.